Olá meus amigos, embora para mais um vídeo do canal e hoje vamos mostrar um pouco aqui a gente está saindo do Bessa e vamos pegar a BR-230 até as imediações da prefeitura vamos mostrar um pouco da BR-230, onde ela dá início aqui, que é já em Cabedelo a gente vai andar um pouco aqui para mostrar essa parte, a BR-230 ela nasce aqui em Cabedelo e termina lá em Cajazeiras e é isso aí aqui em frente é onde dá acesso para Cabedelo, aqui é retorno para João Pessoa aqui é um pedaço da reserva da Mata Atlântica, reserva ambiental aqui as margens da BR-230 a gente tem bastante concessionárias de veículos como a Renault tem muitas lojas de materiais de construção tem o atacadão novo, que é o açaí novo, a nova loja que abriu aqui olha a Projeta, Casa Decor do lado de cá, muitas lojas de materiais de construção fica aqui as margens da BR-230 muitas lojas também de produtos de piscinas aqui é a nossa esquerda, a Mitsubishi, a Kia uma tacadão dos presentes uma tacadão dos presentes a São Blas a São Blas Carrefour Big bom preço muitas lojas muitas lojas aqui BR muito boa, boa bem duplicada asfalto muito bom pelo menos aqui na nossa Paraíba no nosso Nordeste a gente tem umas pichas boas pelo menos em algumas locais das estradas são muito boas aqui ao lado a gente tem um Shopping do automóvel Shopping de carros usados olha o Shopping aqui é a nossa esquerda vamos cruzando aqui a entrada de Mandacaru com a Terra Tancredo Neves com a principal do Shopping Manaíra aqui já dá início a nossa esquerda o bairro João Gripino e a direita começa a Brisamar Brisamar envolve a parte aqui da loja da Promar aqui todinha com o outro lado da BR tudo sombresamar já fica com a Rui Carneiro rolado com a Epitácio as concessionárias de veículo que fica a Fiat, Calo Legal, a Ford, a Promac tudo uma próxima da outra a Hyundai vai o BR está tranquila nesse momento agora são exatamente 12 horas sol bastante quente temperatura cerca de 35 graus aqui em Jopessoa está bastante quente aqui a Chevrolet aqui a Chevrolet de lado da Chevrolet fica o hospital de emergência e trauma aqui a entrada para Epitácio Rui Carneiro a Torre aqui a loja da Honda concessionária para quem não conhece essa parte aqui da BR-230 então conheça conosco aqui com alguns detalhes algumas informações BR bem duplicada queixas boas muito boa muito raro encontrar buracos na via e bem sinalizada e bem sinalizada velocidade controlada 80 km por hora aqui ao lado é a comunidade São Rafael outras concessionárias e motores agência outras concessionárias e motores agência de veículos essas barreiras aqui do lado quando pega o inverno mesmo muitas das vezes dá deslizamento de terra as barreiras ficam derriando a defesa civil fica sempre atenta junto com a Polícia Federal aqui já a entrada do da Avenida Pedro II no sentido centro essa entrada aqui é para fazer o retorno para bancários o FPB lá da Universidade é uma pessoa tem um trânsito bem tranquilo trânsito calmo diferente de Recife Recife já é um trânsito mais agitado aqui não é calmo trânsito tranquilo olha só as construções aqui nova aqui enfrenta o carreiro bancário é que 車 agora é é Vamos lá. A nossa esquerda aqui já tem o jardim, cidade universitária, colada com os bancários. Essa BR-230, ela até Cajazeiras, é muito boa. As estradas, a BR toda, bem sinalizada, é muito boa. Tem um parque aqui, esse parque sempre vem pra cá, é Universal Parque, de lado da UFPB. É isso aí, meu povo. Não deixem conhecer essa parte aqui de uma pessoa. Vamos lá. Agora estamos passando na lateral da Seasa. Vamos pegar o contorno aqui agora. E a nossa direita é a Seasa. E a nossa direita é a Seasa. E a nossa direita é a Seasa. E agora vamos passando aqui de frente à prefeitura. A nossa direita é a Seasa. As entradas do atacadão. E é isso aí, meu povo. Deixa aquele likezinho, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal, quem não é inscrito daquela força. E é isso aí. E é isso aí. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, abraço a todos.